Programa Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas, Premium, Diagnósticos por Imagem. No assunto a respeito de dor de cabeça, quais explicações podem ser dadas a mais para os pacientes entenderem como funciona a dor de cabeça, o seu tratamento? E na bagunça da área de saúde, da falta de leitos, na falta de atendimento de especialistas, o que o médico pode fazer? A Agência Suplementar de Saúde autorizou o governo, aos convênios, a reajustar os planos anualmente. Agora nós vamos discutir isso, essa vergonha principalmente da Agência Suplementar ter aumentado anualmente o plano de saúde dos idosos. Agora, pessoal, não saia daí, hein? Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um programa do projeto Mania de Médico. Lembrar a vocês o seguinte, o programa Mania de Médico é um projeto da Associação de Mídia Comunitária de Caieiras, uma instituição sem fins lucrativos, situada na cidade de Caieiras, São Paulo, a mais ou menos 30 minutos da capital. Esse projeto tem alguns objetivos. O primeiro deles é levar informações ao público de todas as idades, de todas as categorias. Não é exatamente um programa ortodoxo, com professor, doutor, essas coisas, pode até ter. Mas esse programa aqui tem um simples objetivo, fazer uma ponte entre o público que está em casa, os usuários dos planos de saúde, os pacientes que vão até consultórios médicos, ambulatórios, e que gostariam de discutir diversos tipos de assuntos e gostariam que um médico com formação jornalística o fizesse. Nesse sentido, o programa Mania de Médico atende a todos os objetivos, atende à mídia, porque é um programa de médico com linguajar simples, sem deixar de ser técnico. Nesse sentido, o programa foi planejado, roteirizado em três blocos. O enfoco, o Fique por Dentro e o Deu na Imprensa. O enfoco, que é este aqui, ele tem como base aqueles assuntos especiais que vão ser discutidos, e estão sendo discutidos durante quatro, cinco, seis meses de interesse da população. A nossa pauta no enfoco é a cefaleia. E hoje nós vamos falar o seguinte, mais experiências sobre, mais explicações sobre a cefaleia. Mais experiência que eu vou passar para você, porque eu atendo uma base de 60 a 80 pacientes por dia, 90% disso tem como queixa a dor de cabeça, entendeu? Essa dor de cabeça que atinge 30% da população mundial, isso é o que a literatura diz, porque nós sabemos que a frequência é muito maior do que 30%. Se cada 10 pacientes tem 70%, não pode ser 30%. Eu discuto esse índice que é dado pela literatura mundial. Agora, temos que também dizer o seguinte, quem mais sofre de dor de cabeça? As mulheres, elas sofrem mais de dor de cabeça, a mulher que tem a cefaleia menstrual, que tem a migrânia menstrual, que tem diversos tipos de dores de cabeça e que vão até o consultório para pedir ajuda para nós. A dor de cabeça também existe, é preciso que vocês saibam, tem mais de 300 tipos de dores, gente. Se achar que é uma só, e o pessoal geralmente nomeia, ele acha que o mais comum, qual é o tipo de dor de cabeça? A enxaqueca, o que não é verdade. A dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional, aquela que ocorre dois dias da semana, ocorre geralmente quando você bebe um pouquinho mais, aquela dor que aparece sem nunca ter aparecido e te causa um estrago, mas depois desaparece do mesmo jeito que apareceu. Sumiu, tá? Você toma um analgésico e acabou a dor. Claro, existem outros tipos mais complexos, mas o que nós queremos saber aqui é o seguinte, por que esse tema, doutor Estélio, mais explicações sobre cefaleia? É preciso que você saiba o seguinte, existem 300 tipos de dores de cabeça. Você, quando vem ao consultório, você vem em uma postura de borboleta de consultório. Que raio é isso, doutor? Você já passou pelo oftalmo, você já passou pelo ginecologista, já passou pelo endócrino, já passou pelo oftalmo. O cara já deu tudo que é medicação para você e não melhorou. Doutor, aí sim, você vai procurar um especialista em dor de cabeça. Geralmente, você procura um neurologista. O melhor é que você pergunte a esse neurologista. Doutor, nós sabemos que existem diversos tipos de assuntos na neurologia. Esclerose múltipla, problemas de coluna, problemas de infecção, problemas de molho, problemas de aneurismo, a cirurgia, está entendendo? Mas o senhor sabe alguma coisa sobre dor de cabeça? O senhor é estudioso? O senhor é estudioso em cefaleias, claro, todo médico é um estudioso. Mas o senhor comparece a algum congresso de cefaleia, enxaqueca? O senhor está a par do que está acontecendo, das informações, dos congressos, das discussões? Se ele não for, pessoal, você tem que pedir para ele encaminhar para um colega especializado no assunto. Você encontrando esse médico, você vai passar por uma avaliação, uma anamnese, o médico vai fazer uma série de perguntas a esse respeito. E depois dele fazer todas as perguntas que você deve permitir, ele vai entrar a par daquilo que nós estamos falando. Mas você vai esperar um minutinho que eu já volto, pessoal, tá bom? Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem, e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta no bloco em foco falando sobre mais explicações sobre a dor de cabeça. É importante que você que está acompanhando, você ouviu. Você chega no consultório, o médico faz toda aquela anamnese, faz todas as perguntas. Mas eu falei tudo isso para dizer para vocês que o seguinte, primeiro, é fundamental essas perguntas. Mas, muita gente discute o seguinte, é necessário fazer tantos exames, doutor Estélio? Por que eu estou dizendo isso? Se você for em congressos, se você for na academia de neurologia, claro, se você for nos meios acadêmicos de medicina, todos os professores, doutores vão dizer o seguinte, não há necessidade de exames. Você já deve ter ouvido falar nisso. Eu até de vez em quando, eu faço todo esse roteiro de anamnese, exame físico, tudo bonitinho, e peço alguns exames, sim. Aí o paciente diz para mim, eu queria encontrar um médico, doutor, que me pedisse exames, que conversasse mais comigo. Aí eu paro e falo, mas minha senhora, eu não fiz todo o roteiro? Por que o senhor está estranhando de eu pedir exames? Porque eu não vou fazer, doutor. Isso é verdadeiro, não há necessidade. Para alguns colegas, professores, realmente esse paciente tem razão. Porque, por exemplo, a maioria das cefaleias, não há necessidade de exames. Porque se você realmente fizer todas as perguntas, uma migrânia com aura, uma migrânia sem aura, sem aquelas alterações visuais, Uma cefaleia tensional, se você ouvir o paciente realmente falar direitinho, contar toda a história, você pegar nos pormenores ali, você vai chegar no diagnóstico de uma cefaleia tensional, uma cefaleia cervicogênica, que nós já conversamos aqui, que aquela dor que é aqui atrás da cabeça, em aperto, que piora com os movimentos da cabeça, está correto? Então, dá para fazer. Em contrapartida, você precisa ficar sabendo o seguinte. Em primeiro lugar, gente, são 32 anos de profissão. Eu atendo, e eu sou autoridade para falar isso, porque chega às vezes eu trabalhar até as 9, 10 horas da noite e passa dos 80, 90 para 60. A realidade não é assim. Qual é a realidade? Em primeiro lugar, o paciente, olha só, hein? Você vai achar, você que está aí, que é professor, que está fazendo pós-graduação, que você que é pós-doutorado, vai dizer, quanta besteira. Não, não é exatamente isso, não. Para esses, eu digo o seguinte, eu atendo. Você não, meu amigo, eu atendo. O doente, se a gente não pedir exame, ele não aceita. Essa é uma realidade. Dura e crua. É a verdade ou não é, minha senhora? A senhora que está aí em casa assistindo o meu produto. A gente não pediu exame. Várias vezes eu já experimentei. Tem casos que eu vejo, pô, não há necessidade. Isso é uma cefaleia tensional. Eu estou acabando de fazer receita doente para... Doutor, pode fazer uma gentileza para mim? O quê, minha senhora? Dá para o senhor pedir uma ressonância magnética? Como é que é? Eu não quero ressonância, eu quero tomografia, que é o mais barato. O que você vai fazer? Falei, tá bom, minha senhora, faz a tomografia. Ah, os puristas vão logo adiantar e falar. Meu amigo, o médico aqui sou eu. Esse papo arrogante não cabe em consultório particular. Na verdade, o que o paciente quer é uma segurança de que ele não tem um problema. E qual é esse problema? É um tumor cerebral, o bendito do aneurisma, uma malformação cerebral. E eu sempre deixo claro o seguinte, quero informar outra coisa para quem esteja assistindo para a gente. Na minha experiência desses 32 anos de profissão em consultório, deixar claro o seguinte, eu já ouvi. Olha, doutor, passei aqui uns dois anos com o senhor, o senhor fez todo um histórico muito bem feito, me examinou muito bonito, não pediu nenhum exame. Só que, doutor, eu deixei de vir aqui e vim conversar com o senhor uma coisa, viu, doutor? O que, meu amigo? O seu colega fez um exame e apareceu um negócio lá, pô. É por isso que eu tenho... Mas o que o colega pediu? Aí você abre a ressonância, tem um cisto-aracnoide, que é uma malformação, que não tem nada a ver, tá quietinho lá, mas o cara ganha os louros e o paciente perde a credibilidade. Ó, o seu colega, inclusive, acrescentou esse remédio aqui e tá uma beleza, viu? Outro caso que também aconteceu, o paciente, a gente faz todos os exames, eu costumo pedir eletroencefalo, potenciais evocados, essas coisas todas pra fazer um verdadeiro círculo no problema, né? Entendeu? E o que que acontece? O paciente foi pra outro consultório e, simplesmente, o colega pediu uma anjo, isso em um, em 300 que eu atendi. Deu um aneurismo, assim, ó, doutor, o senhor comeu bó, o senhor operou um aneurismo pequenininho, menos de dois milímetros. Ó, doutor, não vou operar, mas é por causa disso, a minha dor de cabeça, sabe, doutor Stett? O senhor poderia ter pedido o exame. Então, pessoal, esse médico aqui, eu costumo, eu quero, a pauta é mais explicações sobre cefaleia, nos serviços que eu monto, que eu dirijo, eu peço todos os exames, porque o objetivo nosso é um só. O nosso doente, ele não sai, eu acho que o doente que chega no consultório com queixa de cefaleia, a gente não deixa ele sair sem ele ter a segurança de que tá tudo tranquilo. Então, nós pedimos mais exames e é importante que você saiba por quê. Pra evitar que você vá pra outro consultório, pra que outro fale, ó, fiz um exame, então, na verdade, não é nada disso. Espero ter dado as explicações, eu volto no próximo bloco, no Fique por Dentro, que tá imperdível. Obrigado. 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 Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas, Premium, Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas, Criativa Fórmulas, matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas, Criativa Fórmulas, valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271 2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br A Dimete é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimete.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Mede, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta. O bloco agora é o Fique Por Dentro. Esse bloco é aquele destinado a responder os assuntos que você pede. por rádio, jornal, entendeu? Pede por e-mail, pede por carta. E eu recebo bastante e-mails, as pessoas dizendo, tentam entrar inclusive pelo Face, deixar claro para você que o doutor Steli não pode muito falar pelo Face sobre medicina. Então, o bloco Fique Por Dentro de hoje tem como pauta o que o médico pode fazer. Em que sentido, doutor? Em que posição, em relação a quê? Bom, é em relação à medicina. O médico é um ser social. E o médico sofre tanto quanto você, usuário de saúde. E nós vamos delimitar esse assunto, para não estender muito, para você que está em casa entender qual a mensagem que eu quero passar. É em relação realmente à neurologia, à neuropediatria, à psiquiatria e à neurocirurgia. Que são áreas, especialidades que estão difíceis de encontrar e que você gostaria que tivesse uma luz no fim do túnel. Então, você precisa saber de algumas coisas, em primeiro lugar. As prefeituras não têm obrigação de contratar neurologista, psiquiatra, cardiologista, dermato. Eu não sei se você sabia disso. Um certo tempo atrás, até isso era verdadeiro. Mas depois que houve uma mudança no SUS, ficou delimitado o seguinte. Essas especialidades, cardiologia, neurologia, mas mais sofisticado, a neurologia, a neuropediatria, então, que é um dificílimo de se encontrar, né? A gente, o paciente fica doido, porque o pediatra manda para um neuropediatra, para um neurologista, para um psiquiatra e não encontra. Na verdade, ficou patente que as prefeituras não são obrigadas a dar esse tipo de serviço para quem, para o munícipe, para o cidadão comum, que não tem condições de pagar uma consulta particular. Ele fica doido, né? Porque o cara encaminha o clínico cachorrão ao ao, né? Ao neurologista, ao cardiologista, ao neurocirurgião, ao psiquiatra. É o médico cachorrão ao ao, entendeu? Ele não tenta resolver, ele não pede um eletrocardiograma, ele não pede um exame e já manda para o especialista. Secretaria de Saúde, não temos esse profissional. A obrigação é do Estado. Então, não tem jeito. Algumas prefeituras até tentam contratar neurologista. O problema esbarra que o neurologista é um ser difícil. Ele não engole politicagem, ele não engole falcatrua, ele não engole, entendeu? Política que eu chamo de politicagem, não é? Política até é uma ciência, mas politicagem. O cara põe lá e deixa você amíngua. Não te ajuda em nada, tá entendendo? Como é que o médico pode ajudar? Bom, os médicos, de uma forma geral, eles montaram, que é uma tendência na medicina, mas não só na neurologia, viu gente? Em todas as áreas, aquelas clínicas populares, né? Hoje você vê pipocar por todo o Brasil, mas principalmente em São Paulo. Eu vou falar de São Paulo, do Estado de São Paulo, na capital, inclusive, as clínicas populares. O médico é um bicho, é complicado, você sabe disso. Ele vive só trabalhando, ele não tem tempo. Mas tem uma hora que explode o coração, né? Ele parte pra, olha, agora eu vou resolver isso, pô. É o tudo ou nada. Lei de Stalin, tem uma hora que o coração vai crescendo, aí não aguenta mais, pô. Entendeu? Então, você vê em diversos locais, aquelas clínicas populares, o médico resolveu ganhar menos, acaba ganhando mais. Ele se livra também do convênio, que o convênio também não dá condições de trabalho. Tá entendendo? Tá? Então, o que que acontece? O médico faz isso, monta aquelas clínicas populares com um valor mais barato, dá exame mais barato. Tá legal? Tá? Então, o que mais o médico pode fazer? Muito bem. Da parte da neurologia, é mais complicado. Nós, de Caieiras, da Associação de Mídia Comunitária de Caieiras, eu trabalho com uma ONG, essa é a OCIPE, nós fundamos um mecanismo que você se torna, as pessoas da cidade de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, as pessoas se tornam associadas e conseguem uma senha para conseguir ter acesso ao médico neurologista. Quando eles vão, precisam de consulta de neurologia, neuropediatria, neurocirurgia, eles vão e pagam uma consulta em um valor bem baixinho, em torno de 40, 40 e pouco, e o restante, para não ferir a legislação, é pago por essa associação. Então, o editor jura que vai colocar aqui embaixo o www.medicinaempauta.com.br, que se você estiver aí na Lagoas, na África, no interior de São Paulo, ou nessas cidades que eu falei, você vai poder ter acesso, porque tem uma rede de clínicas que é possível ser atendido. Isso é importante porque você não vai encontrar, mesmo nas clínicas populares, você não acha um neuropediato, você não acha um neurocirurgião, principalmente porque eles não têm interesse em contratar esses profissionais, porque vai ter que pagar um honorário diferenciado. Então, meu amigo, você tem um instrumento importante, porque os médicos estão reagindo. Agora, é necessário que você entenda, você tem que participar, você que está em casa, que sabe agora que existe esse bendito desse instrumento, esse site, www.medicinaempauta.com.br. Você tem que se tornar associado, porque aí nós vamos ajudar uma série de pessoas. Pessoal, é essa a ideia, eu volto daqui a pouco no Deu na Imprensa. Tá bom? Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural De Medi A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A D-Med é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo D-Med.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Med Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Os exames realizados numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora no bloco Deu na Imprensa Aquele bloco destinado para aqueles assuntos Que saem no jornal, rádio, televisão E você que está em casa gostaria que um médico comentar Diz para mim um médico na televisão brasileira Que fala sobre os assuntos que saem em jornais de televisão pessoal E que tem o ponto de vista do médico Não o ponto de vista da corporação Não corporativista Ou seja, da empresa Representante de um laboratório De um grande hospital Posição do médico Aquele médico que labuta Fala para mim Não tem Então esse programa aqui é especial nesse sentido Que são aqueles assuntos que você pede Hoje nós vamos falar sobre plano de saúde idoso Ihhh doutor Vai mexer na ferida Vergonha nacional Vamos falar de uma vergonha nacional Pessoal tem vontade de chorar O Ministério da Saúde A agência suplementar de saúde Autorizou Autorizou Tem vontade de chorar Para não dizer de raio Autorizou Fazer aumentos Para a terceira idade Então se você tem mais de 60 anos Se prepara Porque a agência suplementar de saúde Autorizou Aumentos anuais Eu vou chorar Que vergonha nacional Eu tenho vergonha Ah eu vou pegar um avião Vou para outro país Pô já basta aqui o meu time ter perdido Palmeiras Entendeu Pô eu tenho vontade de chorar Pô época ruim pessoal O governo autorizou Então Por que que eu estou dizendo isso Várias senhoras de idade Pediram para eu Comentar aqui na televisão Essa vergonha nacional Ela falava Doutor Eu pagava 50 reais O meu planinho de saúde Sabe para quanto foi doutor? Para 120 reais Não tenho condições doutor Eu ganho salário mínimo Como é que eu vou fazer doutor? Eu leio para a sua menção Vamos chorar junto A única coisa que eu posso fazer É sentar o pau No jornal Na minha rádio Lá no meu programa de TV Entendeu? Pela internet Pelo Face Minha senhora Eu também tenho vontade de chorar Minha senhora Mas o governo autorizou Como é que nós vamos fazer Para resolver isso? A única coisa que eu tenho para fazer Como eu disse para a senhora É falar nas 20 páginas de Face Que eu tenho No programa de televisão Porque nós vamos fazer o que? O governo tem o poder E os nossos deputados? Ah doutor Eu ouvi falar que tem uma bancada De médicos em Brasília A gente vota neles Chega lá e também não fazem nada Isso que eu tenho que dizer para a senhora Eu fico Aí perguntaram Doutor Nós temos até medo Se a gente eleger o senhor Para alguma coisa O senhor também não vai fazer nada É mais fácil Mandar eu Jogar eu lá no meio do mar Não fazer nada Quem me conhece Sabe muito bem Disso né E como é que pode ser feito Essa é uma pergunta Que eu vou responder daqui a pouco Para vocês Espera um pouquinho aí Entendeu? Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium diagnósticos por imagem, unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi pessoal, estamos de volta aqui e nós estamos falando da vergonha nacional do plano de saúde. A agência suplementar aumentou, autorizou os convênios médicos a aumentarem os valores agora por ano. Caramba! E várias senhoras, como eu disse aqui na primeira parte do programa, estão reclamando comigo, estão aumentando desesperadamente. E como é que vai fazer? Em primeiro lugar, preciso deixar claro que as pessoas hoje, o cidadão brasileiro, ele paga por um plano de saúde com medo da internação. O brasileiro, ele é forte, já dizia um poeta, um escritor nordestino, o nordestino, antes de tudo, é um forte. O brasileiro aguenta tudo e ele aguenta calado, o que é mais interessante. Ele não tem jeito, ele sofre ali, o cara pisa, o governo brasileiro pisa nele e ele é obrigado a aceitar. Tem algum outro jeito? Bom, eu teria algumas propostas aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro lugar, o governo brasileiro poderia fazer o centro médico do idoso. Não aqueles centros idiotas que algumas prefeituras inventaram. Casa do idoso. O idoso pode passar o dia lá. O idoso pode lá jogar pingue-pongue. Isso é uma besteira. O que deveria ter nessa casa do idoso é um médico geriatra, um médico clínico geral, um pequeno laboratório. Nem precisa de pequeno laboratório. O cara vai lá, colhe o sangue do idoso, leva para o laboratório e manda pela internet de volta para esse centro do idoso. Poderia também fazer nesse centro médico do idoso os exames. Então, por exemplo, uma cidade de 90 mil habitantes deve ter uns 30 mil idosos, né? É preciso deixar claro também, informar para vocês que até 2020 nós vamos ter uma base de 70, 80 milhões de idosos no Brasil, né? E ninguém ouve falar de um planejamento estratégico para essa idade. Eu também vou estar lá, já sou idoso, né? Apesar de que eu estou... idoso não. Estou com 32 anos de idade, não é tão idoso, né? Mas daqui... Brincadeira, pessoal. Ninguém riu, graças a Deus, no estúdio, porque acha que eu estou com 32. Alguns aqui acham até que eu tenho casa de 28. Mas deixa isso para lá. Entendeu? Mas daqui a uns anos eu vou ser idoso, infelizmente. E eu não vou ter dinheiro para pagar, né? Porque os filhos vão todos embora. Acabou, né? E outra coisa. Nós temos aí um problema para resolver. Internação. Ah, esse é o inferno, né? Primeiro que o idoso, para as instituições de convênio, é como se fosse lixo, né? Trata mal. Olha, nos locais que eu trabalho, eu preciso dizer, gente, é lei federal, gente. Idoso em primeiro lugar. Eu preciso ensinar para todos os gerentes o seguinte. Vamos criar primeiro os primeiras duas horas em idosos. Aí eu falo isso, o que que acontece? O cara coloca 20, 25, 30 idosos e põe no meu horário. Os adultos. Os adultos reclamam. Oh, por que que esse velho tem que passar na minha frente? E eu tenho que sair lá fora e dizer. É lei federal, animal. Idiota. Teve um que até foi até o conselho reclamar. Porque eu passei os idosos. Falei, meu amigo, é lei. Não adianta você entrar na minha sala e dizer, ó, tô aqui, ó, duas horas. Quer dizer, tem que ensinar também o gerente dessas clínicas de que, ó, marca das oito e meia até as dez e meia ou até as idosos. E depois você marca mais 20 pacientes ou mais 10 pacientes. O que que eles fazem? Infelizmente, até eles fazem isso. Mas não entende que, por exemplo, o idoso, muitas vezes, nós vamos ter que passar do horário de atendimento. Tem idoso que eu levo uma hora e meia atendendo, tá? Tem idoso que eu levo só 10 minutos, que é um relatório que o filho quer. Em contrapartida, tem aqueles pacientes do Alzheimer. Esses não tem jeito, é mais ou menos 40, 50 minutos. Então, você imagina, ele invade o horário do bendito do cara, do horário dos adultos normais. E não tem como eu resolver isso. Mas, de qualquer forma, o meio social já conseguiu resolver isso com as clínicas populares. Não tem grandes problemas, entendeu? O atendimento. O nosso problema ainda da sociedade resume-se a um fator só. É o fator, como eu venho dizendo que desde o início, a internação. Aí não tem jeito. Aí não deu pra resolver isso. Porque a internação é muito cara. Quando o cara vem, mesmo fazendo neurocirurgia em consultório e tendo equipe de colegas em hospitais de ponta, porque não dá pra fazer neurocirurgia em fundo de quintal. Não dá pra dar um atendimento de neurologia em fundo de quintal. Você manda, ó, não, se eu tenho alguém que só possa mandar, não, tem equipe que eu vou, um colega muito bom, tem 30 anos de experiência, eu mando você pra lá. Mas aí nós esbarramos em um problema. O paciente não tem condição. Doutor, não tem plano de saúde. O bom, a ideia boa é o seguinte. Como nós vamos resolver? Eu, particularmente, tenho a satisfação quando eu encaminho um paciente com um caso grave de neurocirurgia, um tumor cerebral, o paciente tá com uma meningite, o paciente que tá com algum ponto em que ele precisa ser operado. Até hoje, graças a Deus, com exceção de hérnia de disco, né? Os pacientes têm sido atendidos. Como é que é, doutor? É, eu encaminho pro SUS, o paciente entra via pronto-socorro e o paciente tem atendido. Claro, isso é uma parcela distinta de pacientes. Em contrapartida, a grande maioria lota os hospitais, morrem antes do tempo. Por quê? Porque não tem condições. E aí, pra onde esses pacientes, os filhos têm que correr? Plano de saúde pra garantir uma dignidade pra aqueles que nos deram bastante, nos colocaram no mundo e que nos trataram muito bem até a idade adulta, né? E depois nós temos que cuidar deles. Pessoal, esse é um problema que ainda não tem solução. Agora, eu tô falando aqui porque os idosos pediram pra mim dessa vergonha. A gente não tem pra quem pedir mais, a não ser entrar na justiça pra tentar barrar isso porque o próprio governo, incompetente, imbecil, idiota, que não nos representa. Aí que eu vi que lá no Rio de Janeiro, um grupo de médicos, quando o ministro da saúde foi lá, escreveu assim, esse ministro não nos representa e realmente não representa nada. Não defende o povo, não faz nada pra resolver o problema em termos de política pública de saúde. Pessoal, o programa tá chegando no fim. Eu quero agradecer a vocês. Quero dizer o seguinte, você que tá aí em casa, presta bem atenção. Esse programa, ele é produzido, ele é montado com recursos de uma ONG. Não sou eu que tô pagando esse programa. São patrocinadores que vocês viram, olham no intervalo do programa. E outra parte, quem tá patrocinando pra eu, tá sentado aqui pagando meus honorários, é uma associação comunitária situada na cidade de Caieiras. Ela pra sobreviver e pra fazer com que os meus projetos, os projetos dela que eu dirijo na área de saúde, tem projeto na área de cultura, de habitação, bababá, bababá. Mas na área de cultura, de saúde, é preciso que você nos ajude. Como? Você entre no site www.medicinaempautatudojunto.com.br e você vai ver lá diversas opções. Você pode se associar como membro, então você vai pagar uma taxa por mês, vai receber em contrapartida uma senha pra ter orientações médicas. É pro seu pai que tá com Alzheimer, AVC, crise convulsiva, dor de barriga, dor no pé, o que você quiser, entendeu? Você vai tá lá num ambiente fechado, num ambiente médico, vamos dar orientação, não é consulta não. Orientação médica, se for o caso, indicar pra um consultório. Eu mesmo vou atender, ou se for de outra especialidade, encaminhar. Então você pode ajudar como você desejar. Tem um livro lá pra você comprar, tem DVD, tudo que você quiser. Tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço e que Deus nos proteja. Você assistiu Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia Criativa Fórmulas. Premium, diagnósticos por imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade os exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você reclama. Diz que sua vida não muda. Que nasceu por sorte. Mas se esquece de que você é o único no mundo. Privilegiado dentre 7 bilhões de habitantes. Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem. Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem. Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos. Fica aí, parado e anestesiado pelo individualismo. Pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona. Você apenas sobrevive. E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia. O dia acaba e a noite chega. Todos os dias. E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã. Dizendo que sua vida não presta. Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio e contemplar aquilo que ninguém vê. O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano. Nos pequenos detalhes, nos mais ínfimos gestos, pode estar ali a felicidade. Pare de reclamar e procure ver a vida por outros ângulos. Saia do quarto, de sua casa, vá para outro bairro, mude de cidade e, se puder, visite outro país. E volte melhor do que ela. Não tenha vergonha de suas origens. Lembre-se, tem muita gente que come pouco ou quase nada. Que bebe o que tem e implora para que suas crias não morram de fome e sede. E morrem. Tem gente que não tem quase nada. Mas mesmo assim, é feliz. E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura, às vezes, está na simplicidade da vida que você leva agora e que muitos de nós invejamos. Mas você acha difícil ser simples e quer mudar tudo e todos. Para que acumular riqueza e abrir mão da paz, dos amigos e familiares, do bem-estar? Saiba que o dinheiro não compra essas dádivas. Paz, serenidade e uma vida simples ao lado de pessoas simples em uma cidade pequena. Vivendo em comunidade de forma colaborativa, onde tudo é compartilhado e os auxílios são recíprocos. Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje. Onde a vida, apesar das dificuldades, nos proporciona a felicidade. Então, se quer que o mundo mude, mude você primeiro. Que o mundo luta com você. Você conhece a importância de doar sangue e medula. Quando se doa sangue e medula, não se está fazendo bem somente para o próximo, mas também para si mesmo. Doar sangue não dói, é rápido e salva muitas vidas. A quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde, porque a recuperação acontece imediatamente após a doação. E é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea. Doe sangue ou medula. Doe vida. A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando. E prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhá-lo. O trânsito está caótico. E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água. Ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando eu acreditava em estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. Diariamente, aqui na TVR.